Senador Paim, quero aproveitar a oportunidade que tenho de ocupar a tribuna esta tarde para expor exatamente as linhas básicas do programa que o meu PMDB, o PMDB que ganhou a convenção no Paraná, estabeleceu para o futuro do nosso Estado. Tivemos uma eleição dura, nós disputamos a eleição contra a opinião de 11 dos deputados, são 13, que aderiram ao governador num equívoco absurdo de vantagens eleitorais e toda a estrutura do governo, distribuição farta de cargos em comissão e tudo isso entremeado com boatos fantásticos de distribuição de dinheiro. Mas a base do PMDB do Paraná incorruptível e tivemos um embate do verbo contra a verba e desta vez o verbo prevaleceu. Nós então esboçamos, o partido esboçou, um programa para enfrentar as dificuldades que teremos nos próximos anos e eu aproveito esse espaço para expô-lo aqui da tribuna. O primeiro e mais forte compromisso do PMDB é restabelecer o governo no Estado do Paraná, reinstituindo a administração pública estadual desfeita nos últimos quatro anos. Ao desgoverno, vamos opor o governo. A ausência de gestão, vamos recuperar os 298 programas e ações que o nosso PMDB implantou entre 2003 e 2010. A visão mercantil da administração estatal, vamos reabilitar o conceito de interesse público contra o qual não devem existir prevalências ou direitos adquiridos. Retomada das políticas de transparência, em oposto a uma administração para poucos, de privilégios e exclusividades, com o resgate do princípio do governo da maioria, voltado a satisfazer as demandas das amplíssimas camadas da população. É do povo que vem o comando pelo voto e é para o povo que se governa. Sendo assim, o nosso partido estabeleceu oito pontos básicos que eu passo a expor. Recuperar a capacidade de planejamento e de gestão do Estado é o primeiro ponto. Sem planejamento, com a ausência de metas de médio e longo prazo claramente projetadas, a administração tende à desordem, ao desperdício de recursos e à anarquia orçamentária. Ao mesmo tempo, o planejamento estatal deve vincular-se à ideia da existência de um corpo de funcionários estável, profissional, de alta capacitação, já que o Estado não começa e acaba em um período de quatro anos. Este, o desafio, reabilitar a capacidade de planejar as ações públicas, pondo o Estado a serviço dos interesses dos paranaenses e recobrar a eficiência da gestão estatal. O segundo ponto, senador Randolfe, é a universalização do acesso à saúde. Concluir obras, equipar e contratar pessoal para o pleno funcionamento da rede de 44 hospitais regionais públicos, construídos, reformados e ampliados na gestão do PMDB entre 2002, 2003 e 2010. A retomada do funcionamento da rede é imprescindível para a regularização do fluxo de atendimento e enfrentar as filas de espera por cirurgias e demandas por serviços especializados. Completar a implantação da rede com a construção de hospitais regionais para atendimentos de alta complexidade. Resgatar a proposta original das clínicas da mulher e da criança. Completar a rede anteriormente planejada e vinculá-la às maternidades de referência como estratégia para a efetiva redução da mortalidade materna e infantil. Fortalecer a relação do Estado com hospitais conveniados com o SUS, estabelecendo um fluxo fluente no atendimento regionalizado e em centros de especialidade. Fortalecer e recolocar o conceito de atenção primária à saúde como porta de entrada ao atendimento pelo SUS. Expandir as unidades básicas de saúde, postos de saúde e as equipes de médicos da família. Temos no Paraná 2.500 postos de saúde e 2.000 equipes de médicos da família. Uma enorme estrutura que funciona com deficiência. A estrutura existe, cobre todo o Estado. Trata-se agora de colocá-la em movimento. Todos os paranaenses têm direito à assistência médica, ao tratamento e à cura. E é dever intransferível do Estado a plena satisfação desse direito. Terceiro ponto. Universalização do acesso à educação. Garantir o acesso à escola de todas as crianças e a todos os jovens paranaenses. E aos adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. Retomar a política educacional que alçou o nosso Paraná aos primeiros lugares na avaliação brasileira dos nossos alunos, dos ensinos fundamental e médio. Restabelecer iniciativas como o Programa de Desenvolvimento Educacional, a formação continuada dos professores, a televisão Paulo Freire, o Fera Consciência, o Festival de Artes e Ciência das nossas escolas, recuperar o plano de cargos e salários dos professores e funcionários educacionais, reintroduzir e estender o alcance do livro didático público feito pelos professores do Paraná e atualizados a cada ano que teve a sua interrupção pela mercantilização dos livros didáticos, revigorar o portal dia-a-dia da educação, renovar os equipamentos de informática à disposição de alunos e professores e completar a extensão da rede de fibra ótica para todas as escolas. O Paraná é o único Estado do Brasil que implantou, através da nossa Companhia de Energia Elétrica, uma rede que praticamente atinge a totalidade dos municípios do Estado. Falta pouco e nós temos que completar essa rede num próximo governo PMDBista. O passo adiante agora é a escola integral, transmitindo às crianças e aos jovens paranaenses o mais avançado ensino do país. Fizemos uma vez. O PMDB pode fazer novamente. Retomada da política de expansão do ensino técnico-profissional, o Governo do Estado vai garantir aos nossos jovens uma formação profissional que possibilite a eles a inserção no mercado de trabalho. Os cursos técnicos profissionais serão implantados de conformidade com as demandas da sociedade. Retomada da política de expansão do ensino técnico-profissional, o Governo do Estado vai garantir aos nossos jovens uma formação profissional que possibilite a eles a inserção no mercado de trabalho. Os cursos técnicos profissionais serão implantados de conformidade com as demandas da sociedade. Reiterei esse capítulo. Da mesma forma, o ensino universitário público paranaense deve reconquistar a atenção, os investimentos e a qualidade que o distinguiram entre 2003 e 2010. A gratuidade, senador Paim, será preservada. Os investimentos retomados. O respeito aos professores, alunos e funcionários restabelecido. Programas como a Universidade Sem Fronteira, Exemplo Nacional de Integração da Academia com a Sociedade, serão reativados. O Programa da Gestão 2003-2010, de Erradicação do Analfabetismo, vai ser retomado com o seguinte compromisso. O Paraná vai ser o primeiro Estado brasileiro a erradicar o analfabetismo. Governo e sociedade mobilizar-se-ão em uma grande campanha para eliminar esta chaga vergonhosa em nosso território. Saber ler e escrever é um direito de todas as mulheres e de todos os homens. E o Paraná, do PMDB, vai garantir esse direito. Temos plena consciência e larga experiência de que a educação é o diferencial entre o progresso e o atraso. No período de 2003-2010, elevamos no Paraná para 30% o orçamento, os recursos para a educação. E fixamos isso na Constituição do Estado. A boa e eficiente aplicação desses recursos haverá de fazer o Paraná campeão nacional em qualidade de educação. O capítulo 4º é o direito à segurança. Retomada do Programa da Polícia Comunitária. Hoje, o mais avançado conceito de segurança do mundo. A Polícia Integrada à Vida da População, presente em seu dia a dia, no local de moradia, de trabalho, de lazer, de estudo. Logo, restabelecimento do Projeto Povo, patrulhamento ostensivo volante, os módulos móveis da Polícia Militar para cobrir os bairros de nossas cidades, reequipamento destas equipes, com veículos, armas e instrumentos eletrônicos e de informática para uma perfeita execução de suas tarefas. Fortalecimento e expansão das patrulhas escolares. Trata-se de uma experiência vitoriosa no esforço de proteger nossos alunos, implantada em 2003-2010. Vamos agora revigorá-la. Retomada do Programa de Bombeiros Comunitários, outra iniciativa pioneira no país e que, de forma criativa, expandiu o atendimento a emergências no Paraná. Retomada das patrulhas rurais para estender também a área rural a proteção à vida e à propriedade. Fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança. Os consegues, inserindo-os de forma efetiva na definição e execução da política de segurança. Os consegues, como representantes, como representantes da comunidade, devem ser ouvidos e, acima de tudo, respeitados pelo Estado. Restaurar o princípio de dignidade salarial para as polícias militares civis. Restabelecer o princípio de dignidade para o exercício profissional. Com o reequipamento das polícias e a criação de condições de trabalho adequadas para a missão de garantir a segurança dos paranaenses. Equipamentos de mobilidade e de comunicação da mais avançada tecnologia como condição básica para assegurar o bom desempenho das tarefas de nossos policiais. Revigorar programas de combate ao tráfico de drogas com a reativação das equipes especiais da Polícia Militar e Civil com dedicação exclusiva à tarefa. Abrir à sociedade a colaboração do esforço de segurança com a recuperação de iniciativas como diz que denúncia 181 criado no Paraná e incorporado à política nacional logo mais adiante. Política de rigor extremo ao combate às drogas deve ter como reverso a solidariedade e o tratamento dos dependentes com a criação de clínicas de reabilitação funcionando junto com instituições públicas e instituições patrocinadas pelas nossas igrejas. Restabelecer os programas de treinamento e formação dos policiais. Na gestão 2003-2010 avançamos na seleção e qualificação de nossos policiais. É preciso retomar esta política para a construção de uma polícia bem preparada com acentuada autoestima e elevado espírito público. O ponto quinto, senador Randolfi, é a agricultura. Os pequenos ou os grandes produtores? Não se desconhece o peso das grandes propriedades rurais na economia brasileira. Hoje, o agronegócio responde por boa parte de nosso produto interno bruto. No entanto, é a pequena agricultura, é dela que vem a quase totalidade dos alimentos que são servidos diariamente à mesa dos paranaenses e dos brasileiros. Na gestão 2003-2010 conseguimos um fato inédito no Brasil. Revertemos o processo de redução do número de pequenas unidades rurais no Paraná. Depois de mais de cinco décadas de desaparecimento contínuo de pequenas propriedades com o consequente êxodo para as cidades estancamos a tendência. O conjunto de políticas que propiciou essa conquista será num governo PMDBista restabelecido e ampliado. Programa Trator Solidário. A mecanização é uma das chaves para a viabilização da pequena propriedade. O programa obteve grande sucesso e será retomado e expandido. Mais de 8.500 tratores foram entregues aos pequenos e médios agricultores do Paraná com um financiamento equivalente ao preço do milho, a equivalência em produto para livrar o agricultor do risco do processo inflacionário e dos juros abusivos dos bancos. Programa Irrigação Noturna. Nas propriedades em que foi implantado, esse programa operou verdadeiros milagres, aumentando de forma significativa a produção e a produtividade. A irrigação é a principal orientação das Nações Unidas para o aumento das colheitas. À noite, as turbinas continuam girando, e a eletricidade não é utilizada pelas indústrias na proporção da sua geração. Então, estabelecemos um programa que a irrigação noturna pagava cerca de 16% do preço normal da energia elétrica para viabilizar a produção das pequenas e médias propriedades e também das grandes propriedades. Mas era uma redução absoluta do preço porque, afinal de contas, senador Diniz, energia não se armazena, ela escoa e se esvai e não vejo motivo algum para não ser oferecida para o aumento da produção industrial ou agrícola a preços bem abaixo dos famosos preços de mercado. Programa Fundo de Aval. Esse programa, Randolfe, foi fantástico. Esse programa permitiu que os pequenos proprietários, agricultores familiares, parceiros, meieiros, também tivessem acesso ao crédito. A garantia bancária quem dava era o governo do Estado. Da mesma forma, o fundo de aval será resgatado e ampliado. Programas de apoio à produção. Toda estrutura de extensão rural será revigorada e prestigiada, pois ela é essencial para um bom desempenho da agricultura. os programas de distribuição de sementes, de compras diretas, de readequação de estradas rurais, de práticas de cultivo sustentável, de eletrificação, de saneamento e de moradias, serão, num governo PMDBista, reativados e intensificados. O ponto sexto é política fiscal. Esse ponto é fundamental na retomada do desenvolvimento do Estado e do próprio Brasil. Cuidamos nesse programa do Estado do Paraná. Política fiscal. Menos impostos. Mais produção. Mais empregos, mais consumo e mais salários. Estabelecimento de uma política fiscal clara e segura, fixada por lei e não dependente de intermediações ou de comissões de avaliação. Quem quiser investir precisa de regras objetivas, firmes, consolidadas. Reafirmamos o compromisso da política fiscal implantada no período 2003-2010 de imposto zero para as microempresas e de drástica redução do imposto das pequenas empresas. e de retirada absoluta da fiscalização sobre os pequenos empreendimentos beneficiados pela política fiscal de isenção e redução do tributo. Dar prosseguimento à política de corte de imposto, desafogando continuamente setores da economia que, conjunturalmente, precisem de apoio. daí a eliminação deste maldito sistema de substituição tributária do ICMS para microempresas e pequenas empresas e redução drástica dos produtos a ele, sujeitos a ele, a este regime, fazendo com que o sistema normal do ICMS volte a prevalecer, destrava-se a economia paranaense para que o regime de mercado volte a funcionar plenamente. A política fiscal precisa ter como meta não a arrecadação a todo preço e sim servir de instrumento para o aumento da produção e a criação de mais empregos e mais salários. Reabilitação da política de incentivos para instalação e ampliação de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços. restabelecimento do princípio de quanto menos desenvolvida a região a ser contemplada pelo investimento, maiores os benefícios fiscais e creditícios. Instituir uma nova política de incentivos para instalação de empreendimentos de alta tecnologia, transformando o Paraná em um polo nacional de inovação. Criação de um plano estadual de formação e qualificação de trabalhadores, de técnicos de nível médio e superior, de graduação e pós-graduação e de doutoramento para que o Paraná possa oferecer mão de obra altamente especializada para o mercado de trabalho como fator de atração de investimento na área da tecnologia e da inovação. Fazer do Paraná um dos polos nacionais de retomada do desenvolvimento industrial, pujante no setor agropecuário, o Paraná precisa ser também vanguarda da reindustrialização do país. Reativação da política de integração com os países do Mercosul e da América Latina. A retomada das iniciativas de integração é fundamental para o fortalecimento da economia paranaense. Os avanços obtidos no período 2003-2010 testemunham a correção daquela política e apontam para a necessidade da sua retomada. A abertura da economia do Estado para os países dos BRICS, a ampliação dos parceiros comerciais do Paraná indica a urgência de aproximação do bloco formado pelo nosso país, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. Os BRICS, multipolaridade, diversificação e fuga das relações de dependência. Reativação das missões comerciais internacionais, promovendo a abertura de novas frentes de comércio. E o sétimo ponto, terminamos no oitavo, é o seguinte, infraestrutura para o futuro, recuperação da capacidade estatal de planejamento e de investimento nas áreas rodoviária, ferroviária, portuária e aéreo-portuária, para atender adequadamente a economia paranaense e ao trânsito de pessoas. O desmantelamento ou sucateamento das estruturas estatais para projetar, executar e manter obras públicas cobra hoje um alto preço do nosso Paraná. A reorganização dessa estrutura é a primeira condição para a retomada do esforço de consolidar uma rede moderna e ampla de locomoção, transporte, transmissão de dados, comunicações, exportação e importação. A infraestrutura do nosso Paraná não pode ser pensada como um assunto restrito a um quatriênio, com realizações apenas de curto prazo. As demandas paranaenses nessa área devem ser vistas em longo prazo, projetadas para um horizonte de 50 ou mais anos. O Paraná precisa deixar de ser um Estado eternamente em formação. O amadurecimento de sua infraestrutura é a garantia de um futuro sem atropelos. E oitavo ponto são os programas sociais. Garantir a manutenção, extensão e aperfeiçoamento dos programas sociais implantados entre 2003 e 2010. Programas como Leite das Crianças, Luz Fraterna, que fornecia aos mais pobres energia elétrica gratuitamente, para manter uma geladeira ligada preservando alimentos, evitando, assim, as doenças infectocontagiosas que acabavam aportando nos hospitais e nos postos de saúde com um custo realmente extraordinário para o Estado. Uma luz acesa para o trabalho escolar das crianças. A tarifa social da água, preço especial para os mais pobres. serão, como outros programas, reconduzidos aos seus objetivos originais e terão seu alcance ampliado. O PMDB deixou o governo, isso tudo foi destruído ou abandonado. Os programas Casa da Família, Casa Familiar Rural, Moradias em Área de Risco, Desfavelização, serão retomados sobre o pressuposto de morar bem, dignamente, com acesso ao saneamento básico, transporte, escola e serviços públicos. Pressupostos que são um direito de todos os paranaenses. Nós anexamos a esse programa que será registrado no Tribunal Eleitoral o dicionário de realizações do governo anterior do PMDB. 298 programas realizados em favor da população e, principalmente, da população mais pobre. O PMDB abandonou o governo. Os neoliberais tomaram conta no afã de atender aos financiadores de suas campanhas, à privatização das estatais, ao aumento desesperado e continuado das tarifas de água, de luz, de energia elétrica e do DETRAN e essa privatização, essa privatização selvagem que aliena o patrimônio público. A nossa companhia de água hoje, por um pacto de acionista, foi entregue a Andrade Gutierrez, uma empreiteira mineira e a nossa Copel está com a área de distribuição sob ameaça de perder a concessão porque elevaram da noite para o dia o custeio de R$ 800 milhões para R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões sem nenhuma necessidade, sem nenhuma justificativa. E o governo do Estado ainda pretendia, alguns dias atrás, um aumento de 35% na tarifa de energia elétrica somado aos já muitos aumentos que viabilizou desde a sua posse. Esse programa será registrado no TSE e é a proposta do PMDB para um futuro governo do Estado nas mãos do partido, que entra nessa disputa coligado com o Partido Verde e com o PPL. uma coligação singela, mas de extrema qualidade e pureza e completamente desligada dos grandes financiadores de campanha e do domínio do grande capital que tem governado Estados e influencia pesadamente na política nacional. Obrigado pela tolerância do tempo, senador Randolfo Rodrigues. Teria toda a tolerância possível, necessária para a apresentação deste radical programa de mudanças do Paraná, senador Roberto Requião, que eu queria aproveitar para saudar Vossa Excelência por a apresentação desse programa e aproveitar para saudar a definição de sua candidatura como governador ao Estado do Paraná. Saudar a definição de sua candidatura e aqui, particularmente, apresentar minha simpatia pela sua candidatura e por este programa progressista de esquerdas, de mudança que o Paraná com certeza deseja e que tem a minha total simpatia. Falo aqui, não na condição aqui de presidente dessa sessão, mas na condição particular de apresentar aqui minha simpatia porque nós carecemos de programas progressistas de mudança e eu gostaria que candidaturas de esquerda no Brasil tivessem um programa com ideias tão progressistas quanto estas que Vossa Excelência acabou de apresentar na tribuna. O Brasil carece de ideias progressistas e de esquerda como estas que Vossa Excelência aqui na tribuna acabou de apresentar. A esquerda hoje é a solidariedade e a direita é o egoísmo e o individualismo. A direita é o neoliberalismo, é o avanço do capital e o domínio do dinheiro sobre a sociedade. E esse programa está na linha da Carta de Puebla e da linha dos últimos pronunciamentos do Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a Mamon, diz o Papa repetindo o texto da Bíblia. Não se pode servir ao capital e a Deus, ao dinheiro e a Deus. E não se pode servir ao povo e aos financiadores de campanha. Então, esse programa também é uma resposta com uma chapa desvinculada da influência do grande capital que tudo quer dominar. É uma resposta ao nosso esforço para suprimir definitivamente esse maldito Instituto do Financiamento Público de Campanha que faz parlamentares e governantes se reportarem depois da eleição não aos eleitores, mas ao interesse egoístico dos seus financiadores. Obrigado, presidente.